Ele ou ela vai se arrepender do que fez? Pensa na pessoa e vamos ver se essa pessoa vai se arrepender do que te fez. Opção 1 é o cristal dourado, opção 2 é o cristal roxo. Pra você que escolheu o cristal dourado, se essa pessoa vai se arrepender do que te fez. A carta do sol fala que sim, essa pessoa vai se arrepender e ainda vai voltar pedindo a sua ajuda, tá? É uma pessoa falsa com você, é uma pessoa que não te quer o bem e vai se arrepender sim do que te fez. Opção 2 é o cristal roxo, se essa pessoa vai se arrepender do que te fez. Bom, a carta das nuvens fala que essa pessoa já está arrependida ou arrependido, tá? E fala que vai tentar corrigir o que te fez aí, tá bom? Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal.